Presidente, sei que você gosta da minha voz, mas... Alô, o que é isso? Boa noite, Presidente, vereadores, cada um que nos assiste. Peço permissão para falar se eu estava, Presidente. Seria breve? Não sei, dia. Quero aqui dar uma boa noite, meus cumprimentos a cada um dos senhores que estão aqui, em especial o Presidente da CNI, minhas amigas Lani, Silvia, também que vem acompanhando, faz parte também da nossa APAI. Só queria dizer a satisfação, hoje, depois, após o almoço, eu fui com o Presidente da Colômbia de Pescadores do nosso município, Peixará, Antônio Montra, num seminário, que eu botei aqui, Seminário de Aquicultura e Pesca do Estado do Rio de Janeiro. E lá estavam vários representantes da área de pesca, de agricultura do nosso Estado, representantes da EMATER, representantes do SEBRAE e representantes do FIPERD. E, dentre os representantes do FIPERD, estava o Presidente do FIPERD, que é a Federação de Pesca do Estado do Rio, onde eu e o Lothra tivemos uma boa conversa para poder estar tentando trazer alguns investimentos, apoio do FIPERD, do Estado, para nossos pescadores, inclusive utilizando nessa parceria do FIPERD e EMATER, utilizando a lei do Sem Treinamento. Então, eu queria constatar isso aqui em nossa sessão, quero agradecer ao Lothra, que fez parte, com muita honra para nós, no município e em especial para os pescadores, fez parte da mesa de autoridades, na abertura do seminário, na abertura do evento. Ele falou também, juntamente com a Lindomar, o Vigimar, que é o Presidente da FESCA também de Itaperuna e Aré, da coluna de pescadores de Itaperuna, Aré e da região em torno de Itaperuna. Então, eu fiquei muito feliz quando ele foi chamado e teve a oportunidade de estar falando um pouco bem de tal, levando o nome da nossa cidade, dos pescadores da nossa cidade, lá em Raposo, agora na parte da tarde. E, para terminar, aproveitando a presença, como já foi falado, inclusive, da questão da FESCA de Talva, pelo vereador Filipe, eu quero também, já parabenizei vocês pela rede social, mas quero parabenizar agora, pessoalmente, aqui no nosso plenário, pelo trabalho que vocês vêm exercendo, pelo empenho de vocês à frente ali daquele estacionamento da Prefeitura. A gente sabe que não é fácil, é um investimento que vem com muito, de uma forma, muito importante, de muito bom grado, né, esse recurso que a senhora também até já colocou, muito bem colocado, com transparência em relação aos valores, no Facebook, para todos saberem, que a gente sabe que a cobrança também é grande, mas a gente fica impressionado com a atitude e com a disponibilidade que vocês, funcionários, e os outros também, que se colocam à disposição para estar ajudando vocês naquela de todas as noites, às vezes fica um pouco em fome, às vezes aperta para ir no banheiro, tem que esperar o outro chegar, ficaria a madrugada inteira debaixo do sereno para poder receber a entrada, receber o estacionamento para uma coisa que não é para vocês. Na verdade, é para nós, é para toda cidade, é para todo município. E quando a gente fala em repasse da Prefeitura para a PAI, não é uma ajuda que a Prefeitura faz a PAI. Na verdade, não é um favor que a Prefeitura faz a PAI, muito pelo contrário. É a PAI que merece o nosso aplauso, é o investimento que é feito em nossas crianças especiais, para que elas estejam no local mais adequado e obrigação, para que elas estejam no local mais adequado para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento e não, às vezes, envolvido com outras crianças que atrapalhariam, de certa forma, o seu desenvolvimento. Então, parabéns a vocês aqui pessoalmente. Vocês sabem do carinho, do respeito que eu tenho com vocês. É uma boa noite, Deus abençoe. É uma parte melhor para cada um, cada um, boa noite a cada um que está nos vendo aqui. É um abraço ao voto, aos pescadores. Chegamos lá em Radoso com muita satisfação e passo a parte para o vereador Gerino. O que eu quero analisar com excelência com as vossas faladas, e é notório, né, esse esforço, essa dedicação que tem a PAI para as crianças, não só as crianças, mas Cardoso e Moreira também, enquanto nós estamos lá, muitos, né, tomando os referentes, açúcar, fruta, editação, bebendo, hoje namorando, elas estão lá, né, no free, né, na sua festa, na sua casa, recepcionando. E elas são testemunhas. Eu, esse ano, não ganhei nenhum credencial para nada, não ganhei credição para parquinho, ingresso no parquinho, mas sempre, no governo do seu pai, ele dava cada vereador, dava cada vereador no credencial. Mas tem vereador instituído no credencial. É, eu não ganhei credencial, não ganhei nada. E não quero nada nesse desgoverno. E outra coisa, e elas são chineses, talvez elas vão tudo mudando. Quando o seu pai me dava, eu dava a minha para alguém e comprava o credencial, os custos da festa. Mesmo que seja no credoite, acho que o exemplo tem de casa, certo? Eu ganhei seu pai dar o credencial para dar o vereador, e acho que tinha que dar mesmo. Todo governo tinha que ter respeito, tinha que dar. Porque tem secretário que hoje, o Serinha, né, o Bonitinha, tem vereador que não ganhou. Por que secretários são melhores que a gente? Não estou a dizer, toda vez que eu, na área de vida, eu quero ver isso. É uma pessoa que cantou duas músicas dela e trezentos, gigantou, e quatrocentos mil dela, hotel, baramba. Então, eu estou aqui pedindo para isso. Eu acho que o momento é nós segurarmos, para poder realizar os coisas do Zeca, de Pi, que está gastando dinheiro muito errado. A cidade é errada. E se nós não tomamos conta, faz de pé, é tudo. Ok? Parabéns, gerador. Aí não tem dinheiro para dar papai, não tem dinheiro para remédio, mas tem dinheiro para gastar um de milhões. Isso é de sacanagem, de cento e por mil. Então, na hora que essa câmara dá um parça, não tem? E a câmara é para fiscalizar, segurar e travar. Fazer a capela do Zeca e Cimento. As colinhas do Zeca, do, do, da, da capela. Você vai no cemitério de cimento, quando cemitério de cimento, a pessoa que é no banheiro, não tem um banheiro decente. É tudo um calmo. Está tudo errado. O dia que essa cidade tem um prefeito, que toca essa cidade, quando a gente toca um comércio, entendeu? Você vai transformar. Vai ter tudo. Vai ter tudo. Você fica esperando ver o deputado para fazer uma capela de 50 e 100 mil. Muito obrigado, presidente. Presidente, só para complementar, já que foi tocado a situação de cimento paraíso, que o Zeca levantou muito bem, não só a questão da capela também, muito importante, como eu vou falar desse cemitério aqui, a iluminação do cemitério também, de cimento paraíso e dos outros cemitérios. Mas, inclusive, já foi feito por nós, nessa casa, em outros momentos, questão de iluminação, dos cemitérios, e a gente pode também estar complementando, Zeca. Esse pedido da capela, a gente pode estar complementando também questão da iluminação, mas é que o cemitério de cimento paraíso que é muito importante. Obrigado, presidente. Eu sei, vereador.